Ficar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se os filhos não estivessem na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? O que é embaraçada? Grávida. Você falou que era boliviano, eu falei, porra, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales, na Bolívia, criou um programa para latas embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão. É ele que é o chefe da casa, vai receber o Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Sabe, eu vou pagar com o Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então, a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. Ia tomar a melhor decisão. Cuidada da família, cuidada da casa. Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então, era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para 600 reais. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Ele acha que o povo brasileiro é bobo que vai votar, porque ele criou um auxílio Brasil. Então, é uma pena, é uma pena. O Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Sim, foi. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe 50 reais, quando ela recebe 10 reais, quando ela recebe 100 reais, ela não vai depositar num banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para a filha, um chinelinho para a filha, sabe, vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, tem gente pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando dentadura, mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, era um programa excepcional, sabe, esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão, porque ele dizia que era um programa do Lula, então era preciso acabar com o programa do Lula. Porque tem que ter o programa do Bolsonaro, sabe, o programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outro, se já deu certo, vai para a próxima. Não, e era um programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, modelo, utilizado pela ONU como referência. Sabe? Mas não, resolveu acabar. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o respeito das pessoas que estão acompanhando vocês. É que pobre, muitas vezes nesse país, é tratado como se fosse papel higiênico. Sabe? Usou, jogou fora, acabou. Acabou as eleições, acabou o interesse pelo pobre. Sabe? O pobre não é visto como ser humano, é visto como número. Sabe, eu quando saí da cadeia, eu fui conversar com o Papa Francisco, porque eu queria começar uma campanha, sabe, uma campanha contra a desigualdade. Você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Como é que foi isso aí? Não, não, não. Eu não fui lá, tive que pegar o avião e ir lá e... Eu não fui lá, tipo...